Cartas boas e baratas para comprar no FC Mobile, já me segue aí mano, isso é muito importante pro canal. Vamos começar a lista com o melhor meia armador barato na quinha opinião, o Wois, essa lenda está na trilha do evento, e está de graça, bem completo em estatísticas, fôlego e fintas muito bom, perna ruim também muito bom, ele é bem bugado. Se você está atrás de um lateral esquerdo, o Denvins é a melhor opção possível, bem completo em estatísticas, ele corre mais que eu fugindo de problemas, ele é uma carta ofensiva, recomendo demais. Agora temos o melhor ponta esquerda barato do jogo, o Aldazal Ri, esse aqui tem literalmente de tudo, fintas boas, fôlego excelente, 5 de perna boa e perna ruim, estatísticas muito boas, não tem nada de ruim, ele tem até força, só isso já o torna uma máquina de marcar gols, simplesmente absurdo essa carta. Se você procura um meia armador mais barato, tem o Acosta, esse aqui é para time mais inicial, tem fintas, e tem fôlego top, ele é bem baixinho, estatísticas muito boas também, essa lenda não tem carta ruim nessa temporada, muito brabo. E você usa cartas de meia esquerda, tem esse cabeludinho aqui, um verdadeiro inferna zaga, ele é rápido demais, e bem habilidoso. E por último a melhor carta de atacante no nível máximo, eu falo no sentido de ser barato, 5 de fintas, 4 de perna ruim, estatísticas excepcionais, carta boa para subir de ranking. Gostaram do vídeo? Clica no like aí mano, e já comenta o próximo tema, eu trago o mais rápido possível. Vamos bater a meta de 130 likes, e obrigado por assistir.